Por que que sonho? Para que ela se recuperara, porque eu tinha muita fé e tinha uma espiritualidade muito grande. Eu pensava que ela ia voltar, eu regresoo, meninos, e podem me passar o mesmo. Assim como este testimonio, desafortunadamente, e outros mais que aseguran, foram vítimas de um homem sem escrúpulos que se valió da necessidade de estas pessoas para verse diferentes, para fazer com eles espeluznantes experimentos médicos. Os tratamentos estéticos, quando são bem trabalhados nos pacientes, logram mudanças nas pessoas que os solicitam. Mas quando são aplicados por falsos cirurgãos, cuidado, porque os estragos, além de ser irreversíveis, são um perigo para a saúde. Incluso podem alterar o organismo e até despertar enfermedades que antes não tinham. Este caso gera muitos sentimentos. Em seu momento, as vítimas foram julgadas tachando elas de celos causantes de que este tipo de médicos continuem operando. Sin embargo, também saíram em sua defesa e asseguraram que aqui o único culpable era este homem. Não havia mais. Te invito a escutar esta história que tem como protagonista o Dr. Lotoki, quem fez coisas horríveis aos seus pacientes. E ao conhecer o que se atreveu a inyectar eles, estou segura que te causará indignação. Conocido como o cirujano das famosas, Aníbal Lotoki ganou prestigio com a ajuda de seus pacientes que chegaram a colocarlo como uma eminencia da medicina estética. De tu inversão, fazemos a melhor versão. Diz uma de seus dois contas em Instagram. E se define como um especialista em modelação corporal. Durante anos se desempeñou em distintos consultorios da cidade de Buenos Aires, como cirugía completa. Mas o certo é que o médico não figurava no listado de especialistas recomendados por a Sociedade Argentina de Cirugía Plástica, Estética e Reparadora. E também é membro da Sociedade de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Aunque era uma questão delicada, jamais se lhe prestou atenção. Mas quando se produjo a morte de Silvina Luna, uma modelo que havia sido intervenida por Lotoki em 2011, as alertas se encendieron. E de inmediato, detenerlo em um pedestal, descendiu ao estrado para ser juzgado penalmente. Ezequiel Luna, irmão de Silvina, foi quem deu as primeiras declarações para encarcelar a este falso médico. Dijo que se oponía a que sua irmã se hiciera essa cirugía estética de glúteos. E insistiu muitas vezes. Mas ela estava tão entusiasmada porque muitos de seus colegas haviam ido com este médico. E estavam satisfechas com os resultados. E assim que não queria deixar passar esta oportunidade. E além de ser recomendado por uma de seus companheiras, que segurou que o médico era muito precavido e muito profissional, não dudou nem um segundo para ponerse as mãos de Aníbal Lotoki. Sem imaginar que isto la levaria a uma agonia lenta e dolorosa. E puso como exemplo que a primeira vez que Silvina se sentiu mal, foi o mesmo dia de sua intervenção realizada por Lotoki em 2011. Ese dia ela foi a buscar. E ela teve que levar no asiento de atrás do auto boca abaixo. Porque ela não podia sentar. Por lo que, segundo seu irmão Ezequiel Luna, seus problemas começaram no mesmo dia que saiu da clínica. De acordo com a necropsia de Silvina Luna, morreu no 31 de agosto de 2023 em hospital italiano, tras uma larga internação. Os estragos de esta intervenção foram brutais, e sua calvário começou com uma hipercalcemia. Depois se apresentou falta de sua função renal e sesões de diálisis, sucessivas infeções e uma série de complicações que a levou a morte. As causas até esse momento não se conheciam. Mas, portanto, tiveram que realizar mais estudios para determinar o origem de sua decadência. E depois de alguns dias se conheceu que o haviam tratado com metarquilato, que tem um aspecto muito similar ao água. Mas não é ofensivo. De fato, é muito tóxico e inflamável. E também é um produto de polimerização do ácido acrílico e de seus derivados. Foi então quando se compreendeu por que devem realizar ela até três vezes ao dia. Em seu organismo tinha silicona ou parafina, mesmos que são conhecidas por ser usados em esses procedimentos riesgosos. A participante da segunda edição de Gran Hermano, de 43 anos, havia sufrido até seus últimos instantes neste mundo. E, apesar de lutar por colocar outras rejas, foi impossível. O médico continuava sendo o cirujano das famosas. Se conheceu que o 9 de fevereiro de 2022, Lotoki foi condenado a quatro anos por lesiones graves. Mas a inhabilitação de sua profissão por cinco anos por graves daños a a saúde de quatro mulheres. Sin embargo, nem a prisão nem a prohibição se fizeram efetivas porque a sentença não estava firme. Assim que, uma vez que se apelou, continuou realizando práticas e apareceu em televisão para defenderse com inesperada serenidade e argumentos tenazes que convenciam a todo aquele que o escutava. De acordo com declarações de seu irmão, Silvina Luna sabia que sua saúde se deteriorava pouco a pouco, mas fez até o impossível para melhorá-la. Por isso, o médico Cristian Pérez Latorre, em 2016, se encargou de operar a também modelo e actriz para ajudar a retirar grande parte deste material que lhe havia suministrado. Mas seria até julio de 2023 que seu equipo deu a conocer a microscopia electrónica da substância extraída, em que o informe revelou que não era metacrilato o que lhe haviam inyectado nos glúteos, mas que era polidimetilxiloxano. Em poucas palavras, por anos viviu com silicone líquido em seu corpo. Assim mesmo, se sostuvo que a substância que encontraron venia mezclada com alginato de fraguado lento, que é o cemento que se utiliza nas prótesis dentais. Pese a que não se pude retirar toda a substância que se encontrava no corpo de Luna, o médico indicou que pude extraer entre o 60% e 70% do material inyectado. A alarmante práctica se deu a conocer a causa da morte de Silvina Luna, mas este era o caso mais conhecido. Em anonimato havia mais mulheres que haviam denunciado ser estafadas por Lotoki em suas intervenções estéticas desde há mais de 7 anos, mas ninguém fez algo para frená-lo. Entre as denunciantes por mala praxis, se encuentran as famosas Pamela Sosa, intervenida o 26 de noviembre de 2008, depois está Silvina Luna intervenida os dias 3 de octubre de 2011, e o 23 de noviembre de 2011. Estefanía Cipolitakis, quem foi intervenida o 20 de marzo de 2014. Gabriela Trenci, outra víctima que foi intervenida o 7 de agosto de 2015, e em abril de 2021, ocorreu a denuncia mais grave, segundo as autoridades, contra de Lotoki, por a morte de Cristian Adolfo Zárate, um homem de 50 anos ao que havia atendido quirúrgicamente em seu consultorio esse ano. Como já te lhe havia antecipado, Lotoki seguiu ejerciendo a sua profesa pese a que tinha 4 denuncias de mulheres. E isto, aunque era indignante, estaba permitido, porque a diferencia de los abogados o de los arquitectos a los que se les puede retener la matrícula, os médicos son unha corporación que hasta que no halla una sentencia firme, poden seguir en sus funciones sin ningún problema. Pamela Sosa, foi unha das denunciantes de Lotoki, quien asegurou que estas prácticas no se llevaban a cabo en un quirófano, sino en un apartamento, e non lograba comprender por que si já estaba bajo arresto desde abril de 2021, non le otorgaban unha máxima condena para evitar que dañara más personas. Pamela Sosa, que afirman algunos foi pareja de Aníbal Lotoki, se mostrou furiosa tras la morte de Silvina Luna, pois era unha persona joven, unha víctima deste sujeto, unha chica que tenia futuro, que queria tener unha familia, e non se podía imaginar como estaba su hermano, e celebrou que a principios de agosto de 2023, el titular del Juzgado Nacional en lo correccional número 11, resolviu el procesamiento de Lotoki, e cambiou la calificación legal que pesaba en su contra contra el crimen de Cristian Adolfo Zárate, de homicidio culposo, a homicidio simple por dolo eventual. E este movimiento permitiu que la sala 13 la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la capital federal, al hallar lo culpable por homicidio simple, por impericia, imprudencia o negligencia, su sentencia fuera elevada a 8 años, aunque esta puede subir hasta 25 años si se encuentran más delitos graves, además de inhabilitarlo a ejercer la medicina por 10 años por falsificación de registros médicos. No obstante, en un principio el juez no solicitó la prisión preventiva del médico procesado, pero ¿por qué? Porque quería ampliar la declaración indagatoria del médico en la causa de investigar la muerte de Cristian Adolfo Zárate, quien murió por un mal procedimiento en el abdomen. Los resultados de las pruebas periciales arrojaron irregularidades en la clínica estética que manejaba Lotoki, del barrio porteño de Caballito, además el fiscal encontró que el médico no contempló antecedentes del paciente que representaba un alto riesgo de muerte, y no solo eso, cuando Cristian Adolfo Zárate fue intervenido por Lotoki, este había operado a tres personas en la misma clínica donde había sido atendido el hombre de 50 años. Este caso es igual de grave que el de Silvina Luna, pues se sabe que Cristian Zárate sufrió descompensación mientras estaba intubado. Se contactaron con dos ambulancias, pero ningún paramédico quiso hacerse responsable de lo que sus ojos veían, pues de acuerdo con fuentes policiales lo habían intubado mal, y al no trasladarlo de emergencia al hospital más cercano, el hombre sufrió un paro cardíaco y murió. Y en cuanto al caso de Cristian Zárate, dio una polémica explicación por su muerte. Por otra parte, un juez amplió el millonario embargo sobre los bienes y el dinero del médico. Cuando Lotoki fue notificado en 2011 por la imputación por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, el abogado Mariano Lizardo, quien representa la familia de la víctima, recibió algunas denuncias en donde se citaba que el médico no era cirujano, no pertenecía a ninguna asociación de cirujanos plásticos de la Argentina, y solo contaba con una especialidad de una universidad, por lo que en su juicio estará acorralado y sin posibilidad de defenderse. Cada declaración realizada por las víctimas es desgarradora. El médico usó sus facultades para hacer con ellas prácticas muy bajas, a cambio de dinero. El dispuso de mi cuerpo y no fue un no dudativo como vos podés decir, ay no sé, yo le dije no, a Aníbal no me gusta, no me lo hagas, no quiero pómulos. Y cuando me levanté, me lo estaba haciendo, le dije ¿por qué? Me dice no, porque consideré que iba a levantar más la cara y tomé la decisión ahí en el momento. Yo fui por hilos tensores y él me colocó un material prohibido, que es un veneno. ¿Qué es lo que hace? Lo dijimos siempre, es lo que él hace. Vos vas y una vez anestesiada te hace lo que él quiere. Imagínate que estuve dos años y medio sin dormir, o sea, tengo síndrome de asia, cuidarte muy bien en las dietas, hacer una dieta que tenés que cuidar, a veces no puedo respirar, el estómago, doler el estómago, los riñones. En cuanto a los restos de Silvina Luna, fueron sepultados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, ubicado en el cementerio de La Chacarita, pero su hermano se encuentra muy dolido, exige justicia, pues la muerte de Luna, causada por las lesiones provocadas por la sustancia inyectada por Lotoki, sigue sin ser considerado un homicidio, por lo que Ezequiel Luna asegura que este hombre se merece una larga condena, que le enseñe a respetar la vida humana, por encima de cualquier ambición personal. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo a Margarita Silva, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.